E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Vanessa, eu faria para a gente tomar divãs e bora para mais um dia de muita adrenalina. Bom pessoal, hoje é isso. Primeira vez que eu vou usar o meu macacão de moto-velo na estrada. Vou fazer um on-board para vocês. Mosca também vai me filmar. E também outra coisa que eu vou inaugurar são as minhas botas e luvas, que eu queria agradecer à galera da Open Stars. Olha que bota mais maravilhosa. Olha isso. Olha que linda, a zeradinha da etiqueta aqui. As luvas também, ó. E é isso. Eu vou dar um rolê, quero tirar umas fotos de macacão. Nunca tirei foto de macacão de moto-velo. Está um calor do caramba, então eu vou dar uma sofrida. Eu acho que por conta do calor. Mas vamos lá, né? Porque é o que tem para hoje. Bora! Agora eu vou ter que pedir ajuda do Mosca para pôr o resto. Mas, gente, olha que coisa mais linda. Boa atenção testando pela primeira vez o seu macacão novo. Todo equipada. É para não fazer isso. Amor? Amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o que eu estou achando do macacão? Eu me senti muito mais confortável e segura. Parece quando eu estou com equipamento de motocross, sabe? Eu fico muito mais segura. Então eu senti isso. Então agora vamos dar uma acelerada para vocês realmente saberem o que eu estou sentindo. E ó, lembrando que em novembro vai ter o festival, que é dia 27, 28 e 29 de novembro em São Paulo, Interlagos. Primeira vez que eu vou pilotar Interlagos. Lógico, gente, por enquanto eu fiz um curso de moto-velo. Eu ando na rua e tal, mas quero fazer mais cursos. Só que lá é para testar moto, não é tanto para meter o louco, tá? Porque tem gente que fala, ah, vou pegar a moto zero e vou deitar com a moto. Não é bem assim. É para testar os lançamentos, vai ter show, vai ter eletrônico, vai ter um monte de... Vai ter um monte de loja de moto, de coisas de moto e Interlagos. É muito legal. Então bora com a gente, que vocês vão gostar bastante. Eu vou estar, ó... E continuando o rolê. Hoje tem bastante carro na estrada, então eu não estou podendo acelerar muito. E também estou acelerando a velocidade da via, né, gente? Não posso ficar metendo o louco, não. Tem que ser em lugar específico para isso. Vai, moça, para você passar. O melhor almoço é o capacete, pilote como a garota. E vamos lá, galera. Olha, sabe o que eu achei legal desse macacão? Ele... Tipo, quando eu acelero, ele entra um pouquinho de ar. Então ele não fica tão... Ele não fica tão quente, sabe? Mesmo com a segunda pele. Gostei demais, meu. Não, e está equipado em primeiro lugar, né, gente? A saboneteira aqui, ó... Preciso aprender a raspar ela. Ainda não sei. Acho que eu vou levar um sustinho quando eu raspar. Curva é o mais gostoso, né, gente? De fazer. Mas tem caminhão na frente. Encerrado. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vou repostar todo mundo que estiver usando os produtos lá no Instagram, hein? E é isso, eu tô meio rouca hoje, vocês me perdoem. Eu já sou rouca, né? Mas eu tô mais. E eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, curtindo, porque é tudo por vocês e pra vocês, gente. E bora continuar acelerando que já já eu tô em casa. Galera, tô quase chegando em casa. Caramba, que gostoso. Tá um dia incrível pra andar de moto, cara. É uma segundona, mas... Nossa, como tá gostoso. Eu tava precisando fazer isso, eu acho. Porque é assim, ó. A nossa vida, por mais que eu trabalhe com moto e tudo, não é só a diversão. Ah, vou só pegar a moto, pilotar e ganhar dinheiro. Não é assim, não. Muita gente acha que é assim, né? Quem dera a força. Não, gente. O meu trabalho é com divulgação de várias marcas. Então, é vídeo, é decorar texto, é editar foto. Eu fico de madrugada editando vídeos. Vídeo do YouTube, eu edito sozinha pra vocês. Então, assim, nada é muito só o que a gente mostra, sabe? É tudo bem relativo, bem diferente do que vocês apenas veem aí. Mas é isso. Eu amo o meu trabalho. É o que eu escolhi. E é o que eu amo fazer. Eu já trabalhei fechado em escritório durante 10 anos, pra quem não sabe. E, cara, como é bom hoje ter essa liberdade. Trabalhar com liberdade, isso é muito bom. Eu gosto. Chegando em casa, acordando o prédio. Todo dia eu acordo o prédio inteiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like aí, gente. Calma que eu ainda vou tirar o capacete pra me despedir de vocês. Mas deixa o like, vai. Olha aí os cabelos, gente. Dá pra fazer um dread, ó. Depois de andar de moto, ó. Ih! Dá pra plantar um ninho de passarinho aqui. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha o mostrinho. A mostrinha tá linda, ó. Acorda o prédio. Já disparei muito alarme. Espero que vocês tenham gostado. Olha, se eu deixar aberto, eu fico vesga. Descobri isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, ativa o sininho. E bora continuar acelerando comigo. Uhum! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto